Santo, Santo, Santo Ó igreja chamada Se preparem pra poder no céu Cantando 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Viva as mães, viva as mães Viva as mães Santo, Santo, Santo Te cura a câmera E me mata a duque com a chave Viva as mães Viva as mães O que terei aqui O céu é o outro mar E naquele e no outro Eu sou amado como as festas Te vou ganhar Se não quiser Se não virá Se não virá Se não haverá o meu de novo Cantando Santo, Santo Teu mar E naquele e no outro Eu vou chorar 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 Eu decidi a rapper Aqui É